Outra Vez Outra Vez Outra Vez Disso tudo é que eu não fico sem você E é por isso que eu não quero te perder Hoje eu vim te buscar Pois eu quero só você Meu amor, me perdoe se alguma vez te magoei E a verdade é que sou louco por você Eu te amo mais e mais do que qualquer coisa nesse mundo Pois pra mim, meu amor, você é tudo E a verdade disso tudo é que eu não fico sem você E é por isso que eu não quero te perder E a verdade disso tudo é que eu não fico sem você E é por isso que eu não quero te perder E é por isso que eu não quero te perder Toda vez que eu te procuro Eu não te encontro Sinto a saudade batendo em meu coração Tudo que eu não quero te perder Tudo que eu faço você Está em minha mente Oh, meu amor, volte logo Eu estou tão carente Quanta lembrança eu sinto De um grande amor Faz falta a sua presença E do seu calor A gente se ama e se esquece É a pura verdade A gente se ama no sonho E vive na saudade Toda vez que eu não quero te perder Toda vez que eu te procuro Eu não te encontro Sinto a saudade batendo em meu coração Tudo que eu não quero te perder Tudo que eu faço você Tudo que eu faço você Está em minha mente Está em minha mente Oh, meu amor, volte logo Eu estou tão carente Eu estou tão carente Quanta lembrança eu sinto E o grande amor Faz falta a sua presença E do seu calor A gente se ama e se esquece É a pura verdade A gente se ama nos sonhos E vivem na saudade 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 A saudade